Muito mais do que o porcentual do PIB é a natureza da participação do setor de tecnologia na geração da riqueza de Santa Catarina, que é absolutamente singular, inclusive em termos de Brasil e talvez internacionalmente. Segundo, eu tive o privilégio de participar da gestação do parto e do crescimento da indústria da tecnologia de informação, da antiga CATE telemática, ao longo desses anos de 1985 até hoje. Eu participei ativamente disso, por isso sei da importância para o Estado de Santa Catarina como alternativa para a nossa juventude empreendedora, não apenas em termos de colocação no mercado, mas de startups, de iniciativas, de empreendimentos que este ambiente tem permitido. E quero ser um animador, não apenas um espectador. Quero continuar participando desta evolução extraordinária do setor de tecnologia em Santa Catarina, com os vários polos em todas as regiões do nosso Estado. Quero participar disso com estímulo, financiamento, multiplicação de recursos financeiros através de cooperativas, fundos garantidores, sociedades de garantia solidária, para que haja cada vez mais iniciativas. E o mais importante, formação de recursos humanos. De acordo com as vocações regionais, quero participar de um grande esforço, de, através de cursos, em primeiro lugar, na trilha do novo ensino médio, na trilha da profissionalização que a legislação que eu ajudei a aprovar, o novo ensino médio, em seja. Santa Catarina tem que ser o melhor Estado do Brasil na oferta de cursos, que no mesmo ano em que se iniciam, permite ao jovem sentir o gosto da sua utilidade, da renovação que ele vai produzir na nossa economia. Principalmente para este público que não tinha esta opção de profissionalização, tanto no nível de ensino médio, quanto no superior. Vamos trabalhar muito juntos e vamos fazer Santa Catarina ser um exemplo para o mundo, nesse aspecto. Conte comigo. Peço seu voto para este seu parceiro de longa data, e se Deus quiser, de algum futuro.